Satisfação, o bebê na casa Aham, então vai Satisfação, cola aí na function Anticonstantino Tamo junto, então vai Taca, taca, pumba, la pumba Isso aqui não é macumba Se for na susta, cê quer colar Com o Hollywood na sua roupa O meu perfume Taca, taca, pumba, la pumba Isso aqui não é macumba Se for na susta, cê quer colar Com o Hollywood na sua roupa O meu perfume, então Desce, sobe na minha mutuca Sobe, desce na minha mutuca Desce, sobe na minha mutuca Sobe, desce na minha mutuca Essa novinha tá muita calica Só quer zarrar nos irmãos da bica Fumaça que sobe pra cuca Maconhada te deixa maluca Essa novinha tá muita calica Só quer zarrar nos irmãos da bica Fumaça que sobe pra cuca Maconhada te deixa, então Desce, sobe na minha mutuca Sobe, desce na minha mutuca Então vai Taca, taca, pumba, la pumba Isso aqui não é macumba Se for na susta, cê quer colar Com o Robin Hood e a sua roupa O meu perfume, taca-taca Bumba lá, bumba, isso aqui não é macumba Se for não assusta Então vai, vai Essa novinha tá muita calica Só que essa rana os irmãos da bica Fuma, segue, sobe pra cuca Maconhada te deixa maluca Essa novinha tá muita calica Só que essa rana os irmãos da bica Boca, tá te deixando essa cuca Não vai, não Desce, sobe na minha mutuca Sobe, desce na minha mutuca Desce, sobe na minha mutuca Sobe, desce na minha, vai Desce, sobe na minha mutuca Sobe, desce na minha mutuca Desce, sobe na minha mutuca Sobe, desce, vai Taca, taka Bumba lá, bumba, isso aqui não é macumba Se for não assusta, cê quer colar? Taca, taka Bumba lá, bumba, isso aqui não é macumba Se for não assusta, cê quer colar Com o Robin Hood na sua roupa O meu perfume, tacataca, pumba la pumba Isso aqui não é macumba, se for na susta Cê quer colar com o Robiud na sua roupa O meu perfume, tacataca, pumba la pumba Isso aqui não é macumba, se for na susta Cê quer colar com o Robiud na sua roupa O meu perfume, tacataca, pumba la pumba Isso aqui não é macumba, se for na susta Cê quer colar com o Robiud na sua roupa O meu perfume Lo, lo, lo Na bota, se der mole o bobo o capota É melhor nem brota, aqui o caos é revirabota Outra dinamite na porta, adivinha quem tá de volta? É, com vaslogin de bpn na lista A invasão é cautelosa, não arrisca Tem mestre atrás, tão vestindo a camisa Tem a travessagem convencível na divisa Nenhum mato localiza, então alcooliza Cê fala pra caramba no twit ironiza Mas se me vê na rua, cê paralisa Lo, pelo notebook, pelo smartphone Tô na sua sala, nunca mais esquece Pão de queijo virou presente de grego Trojan Ross, made em Noroeste No Android, no Iphone Escutando tudo igual queria Alex Após ex-bilionário na guilhotina E eu posso falar, área de risco, cidade Baixa a cria, Noroeste, arrepia suas caixas Tô desse piveste, correria mais brabo Então bota o capacete, tem perigo na estrada Área de risco, cidade, baixa a cria Noroeste, arrepia suas caixas Tô desse piveste, correria mais brabo Então bota o capacete, tem perigo na estrada Ei, ei, ei Rua, rua Rua, rua Ah, ah Vai, só vem, só vem Tipo assim ó Ah, ah, ah Vai, faz a fila de rubum de cada vez Vai, faz a fila de rubum de cada vez Vai, faz a fila de rubum de cada vez Vai, faz a fila Ah, 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 ah Que BM prata no possuro E ela na minha cara, eu metendo bronca Sabe que elas gostam, quer ter o gosto de passar a marcha E tá no carona, a verdade exatona Cê quer desgosto Pra quem caminha o mal e tentar comigo Rodeado de amigos, não tá no bolso Um invejoso quanto a cria até buchiche Ei, ei Tô na minhas áreas Ah, ah Respeito o pai Gol só fora de área La, 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 la Lamenta mais alto Voando igual pose Na cena hoje tô bonito Ah, ah A cada sol tô me sentindo mais vivo Vai, vai, vai Faz a fila Vai, vai, vai Faz a fila Ah, ah Presta a lua vem Presta a lua vem Presta a lua vem Ah, ah Da ouvir, da ouvir Ok Dando tempo ao tempo Cumulando paco Pussy pussy black Me sinto mais cara Revoltada mesmo Estado maluco Manda mais fuzil Pra mata quebrada Barricada, fronte e peça no azeite Recebeu os clãs Norte pra trocar Armamento em verso Blindada em beat Mas no meu colete Cês não encosta Força além me guia Chego até rupia Fio de prata Liga que sintoniza Dimensão secreta Mas deixa o IP off Traga mais drink De taça boa A dinâmia plantina Minha bag Skank Essa puça é cara E gosta de chapa Vem tirar meu kick Soca nessa Descarrega a vara E me faz gozar Talento manhã Do meck Faz gostoso de manhã Cedinho tem o que vazar Vendo tempo, tempo Pedindo pro tempo Aperta a start Quando na tamba Meck, meck lindo Pega essa wave Que agora é hora Penalte do fase Da longa vida Peço que me leve Sempre de encontro A um bom lugar De leve Nunca é de leve Nunca é de leve Dama em Havana Indo para a vela Joga pros criar nós Mete a mala Não mete a cara Bala na agulha Te acerta nós Por amuleto e não pode parar Usa campanela em cima da canha Olhar de malícia querendo me dar Sei onde iniciar Sei quando para E onde tu vai acabar Trash acaba com drama Leva sua dama Sei que que chorar Resolvendo problemas Criamos problemas Depende, claro Da onde olhar Clássico Tipo Django Esses prancos Na letrejando Ela me liga pra tá soltando Tão rancriando Esse meu grampo Raul tá no papo É de trancos Milhões da conta do meu banco Essa eu tive que registrar Cabrom, me passa o drink Põe gelo no disco E hoje eu não quero parar Muchacha formosa Balança pra cá Muchacha formosa Balança pra lá Enquanto degusto Doze anos Nessa cadeira de bar Havana Freestyle Hoje é dia de baile O copo balan tá início Pra Ellen Brasar Havana Freestyle Cada um é o baile Original Stanley Sim, chão Pede, pede, pede Chava ou pode pede Pede, 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 pede Pede, pede, pede Whisky no copo pede Jack Bala ou Red Tu pode pede Original Stanley Original Stanley Uma satisfação Olha o bonde bonito do carai Na moral Tropa do Grime Porra É o Bea Grime Tá em casa Chama Boa dois Boa Ei Oh Chama Original Stanley Chama Original Stanley Quero ver, manda Original Stanley Quero ver, manda Original Stanley Pede, 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 pede Pede Whisky no copo pede Jack Bala ou Red Tu pode pede Whisky no copo pede Jack Ai tu pode Whisky no copo pede Jack Bala ou Red Tu pode pede Whisky no copo pede Jack Bala ou Red Tu pode pede Pede Denejo agrão Pega visão Aqui Jack Pretão Jack Daneel Marinho de mel Mas pode também Tá bom Pega visão Pede no copo negão Pergunta pro Green Sem gelo pra mim, perdendo pente Jack Nerys Coppão, esquina igual pro Bad Jack bala ou Reds, tu pode Esquina igual pro Bad Jack bala ou Reds, tu pode Esquina igual pro Bad Jack bala ou Reds, tu pode Esquina igual pro Bad, Jack bala ou Reds, tu pode Baram, balam, balam, tides Baram, balam, tô no time Bala com gelo de coco de doce, dezoito bala Tanto faz, dose em dobro é bala Tão ficando louco em bala Então joga outra em bala Tem fono, copão é bala, copão Esquina, esquina, esquina 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 Esquina, esquina Ê, ê, ê Ê Original pro CD Corre na rua que nem em Bapê Ponta de lança, pisa confortável, trajado de feita do PSG Mano, o que eu posso fazer? Olha pra cá que vai ter referência Sangue frio, ambiente hostil Aumentando o nível de influência Passa nada e nem pode No rolê tô pela horde Os cria jogando bigode Cerveja, churrasco e pagode Rap da área contando dinheiro na laje de kit esporte Objetivo, o futuro do time Roupas da face do norte E ela joga, joga Nos grave com Antônio desenha Feito de puma Nike Prada O resto ela só desenha E peito de prata em destaque Vivendo aquele mesmo drama Lá lá no peito chama Juju na cara inflama E pro lado nessa bala também Mas sabe que não fazem tão bem Clipe da minha tropa Papel que boy assume é refém Então mete marcha, segue o líder Não para pra ninguém No mesmo jogo sobe o nível pra empilhar Vem! 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 Haha, clapa! Então vai! Me procuro na São Vicente Polícia, Batman, inocente Quinze horas e quem deve some Cuidado com o QC faz soma Quatro horas, onze em Xanapa Na Paula, um Zodana forte A mais hot e quer tacar, tacar Nego, xingue com hot sauce Um silude querendo ser sosa Meu bom, na pele diferente Preto chato é bem arriscado Ela gosta de correr risco E mnem defining Vem cá Minha princesa Anastasia Sinta-se a me estrelar Com a lua na minha cara Faixa rosa e rude De cara É difícil de cara Bem no topo Caム onde chegar Não dá rude de adorar Craca, gol No, me procuro na São Vicente Polícia, Batman, inocente Quinze horas e quem deve some Cuidado com o QC faz soma Quatro horas, um Xanapa Nこ 하나�, um Zodana forte A marrote e quem tá catar? Chaca, nego, jingo e gorrote e salsa Os iludem querendo ser sosa Eu olho a pele diferente Preto chato é bem arriscado Ela gosta de correr risco Vem cá, minha princesa Anastasia Sinta-se a me estrelar Com a lua na minha cara Faixa rosa e eu te encarar É difícil de encarar Pente no topo, meu bonde chegando Tá ruim de aturar Pente no topo, meu bonde chegando Tá ruim de aturar Vem cá, minha princesa Anastasia Sinta-se a me estrelar Com a lua na minha cara Faixa rosa e eu te encarar É difícil de encarar Pente no topo, meu bonde chega Não tá ruim de aturar Perguntaram quem compõe a firma Não tem patrocínio, é a firma A disciplina se não quebra a firma É nóis que movimenta Perguntaram quem compõe a firma Plum, plum, pulando Segura a cabeça Vem que vem Perguntaram quem compõe a firma Não tem patrocínio, é a firma Disciplina se não quebra a firma É nóis que movimenta, é a firma Perguntaram quem compõe a firma Não tem patrocínio, é a firma Disciplina se não quebra a firma É nóis que movimenta, é a firma Nóis segue derrubando quem se afirma Não arrisca a vida, não enfrente a firma Os merdas querem só Jugar da firma, o rolê da firma A grana da firma, ideias da firma As minas da firma Mas não deram peido pela firma Só aparece quando eu tô por cima Depois ainda quer falar que é cisma Se envolver em dobro, a rua ensina Também respeito em dobro e disciplina Humildade é lixo, nem combina Dominando a área igual a albina Este é o mandamento das esquinas Não se fala alto sobre a firma Nada passa baixo pela firma Se abrir o pico, vira-se ainda Fênix que nunca ressuscita Vai achando que é Jesus Cristo Tirando de nave na avenida Deus termita, não trombar com a firma Um bote perfeito No agulho certo, um chute de defeito Presidatena, não botar defeito Golpe incomum pra um tipo suspeito Vem, frio, mas nem sempre calculista Empalhando porco, saco de termista Hoje é que eu não vou parar pra esse taxista Mandando papai de paciente por dentista Mais um molota, pega a vista Vai me ver no palco, vai me ver na pista Só não vai me ver passando pano pra fascista Porra, só falar que dói terrorista, caralho Perguntaram quem compõe a firma Não tem patrocínio, é a firma Disciplina se não quebra a firma É nóis que movimenta, é a firma Perguntaram quem compõe a firma Não tem patrocínio, é a firma Disciplina se não quebra a firma É nóis que movimenta, é a firma É a firma, é a firma Tipo assim ó Oi que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão E que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão Inabilidade desse no quadrado Tem o poder de parar o bailão Depois dessa cena chamando privado Oi que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão E que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão Inabilidade desse no quadrado Tem o poder de parar o bailão Depois dessa cena chamando privado Oi que essa bandida tá 157 roubando atenção De morena rosa sabe que é gostosa e abusa do passe Próximo passo borra esse batom E eu encoxando enquanto ela rebola encaixando Igual a lego tá legal sim Ela pede eu boto gostar como eu faço Torrando do verde brindando com o gin Essa no set enquanto nós em brasa Com a margata da casa Tô bem acompanhado O bolso tá farto Por isso que nós garça criado lá embaixo Dois dedos de prosa Mantenha a postura é fundamental Na pista pra negócio São vários fracos Sigo avançando se me der a volta É que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão E que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão E na habilidade desce no quadrado Tem o poder de parar o bailão Depois dessa cena chamando privado Oi que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão E que essa bandida tá 244 Tá rapando a rabeta no chão E na habilidade desce no quadrado E tem o poder de parar o bailão Depois dessa cena chamando privado Ok Baby Por que você me chupa tão bem? Eu gosto muito quando me liga e vem Por que você me chupa tão bem? Eu gosto muito quando me liga e vem Saudade daquela foda Fuzendo final da hora Sem cansar Se cê sabe da sensação se elevar Já passando os três horas Ele gosta da matinar Veneno pra mina Os muros As latas As paredes Poder rabiscar Entre pecos e viela Somos filha de favela Ligando no topo revolucionar Vamos fugir daqui pro mato Prontar, colher, viver e paz Sem ser descontrolado Produzindo o consumo sem esse de prensado Só o puro neck da THC Eu e você vendo fambinho correr Crescer querendo mais Que esse mundo tem nos dados Mas não vamos virar coisa Crescer Porra, eu desabafo Meu niga Escreve aquele fit Cê gosta do meu drip Cê gosta do meu drip Depois a gravação brota no QG Papo tá vindo a fazer Que eu tô sem limite Enquanto a fumaça sobe Minha briga descer Tirando meus kit Match niga Adição sacana Me joga na cola preta Sente lique marrenta Muito envolvente Como essa muchacha mexe com a tua mente Deixa o tempo dizer Deixa o universo guiar No meu presente Meu presente é nós dois de Fusca Curtindo o ladeiro e também beira-mar Diz a proibida Cê me chama de tua bandida Amalocado Olha a pentada Engatilhada Desejo os corpos disparados Romba da Memeck Instão e o Peck Tô tendo um suado Assunto Six Black Baby, por que você me chupa tão bem? Eu gosto muito quando me ligue Vem! Por que você me chupa tão bem? Eu gosto muito quando me ligue Vem! Baby, por que você me chupa tão bem? Eu gosto muito quando me ligue Vem! Eu gosto muito quando me ligue Por que você me chupa tão bem? Eu gosto muito quando me ligue Vem! Nunca é de leve 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 Área de risco, cidade baixa Cria Noroeste Arrepia suas caixas Tô desde pivete Correria mais bravo Então bota capacete Tem perigo na estrada Área de risco, cidade baixa Cria Noroeste Arrepia suas caixas Tô desde pivete Correria mais bravo Então bota capacete Tem perigo na estrada Quantos amigos eu vi Ignorar com Deus do céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo seu papel Papel pra eles é só cash Me paga mano sem estresse Riscando a cela de fatcap Grime crime estourando o batch Nós cê não cola Invadimos triplex Roubamos sua mina Depois seu Rolex No nem pichado Brota no jet de perigo Aqui é giroflex Destilado pra poder hidratar Dois gelo no copo Pra acompanhar Os cria da areia Tá aí pra escondar Nunca foi crê Pra parar, pra parar Areia de risco, cuidado Onde pisar Noroeste, texá Não pode passear De volta nesse jogo sujo Esse é o contra-ataque Meus mano passaram a visão Que apostaram tudo Então por isso a responsa da 10 tá comigo Entre o fundo do poço ao topo do mundo Onde correlaciona a vivência de vários atletas da rua Nessa maratona que não se disputa medalhas Mas se corre por prata e ouro Atrás da melhora pra vida E não tem que aceitar desaforo Eu só quero lazer pra família E que isso se torne rotina 9 e 5 no pé da minha tropa Com o topo do pódio combina Ambicioso destino Valorizando meu passe Enfrento o medo face a face Pra espalhar o que eu penso Sangue frio, clima tenso Esporte fino, Tiger Woods Tá errei porra 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 Clá clá bum Que se passa na esquina Alto as questão Refrite o gatão Alto as questão Limitado O mic é 99MMO O seu música é dois só Blá 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 Cala em si Os seus bebem no cala em si Puxos bebem no cala em si Disse que é um jogo Que eu tô só MVP Segura um dólar Que me overdose Aziza Fênixão Sou esse o jogador do Fênixão Descrederam ser fábrica de nigga milionário De Fênixão Status é ai O banho de Hennessy Arme tá fortado Sou mais ator do que Os quinto de Renancie Chega Deixa eu te dar Se quiser eu te dou uma lence Tô mudando de foco Conta esse só que Esse só que eu que escrevi Prazer é muito bom E nem sempre é bom Essa escolha baseada nele Porque ele é bom Ele é muito bom Bom Viva Mas é essa Porra Original Chequei naip Pegou record Subi na montanha Com meus trihana Pra caixar de gorra Na montana Negar é bola linda Igual Riana Dama da noite Quer ser minha dona Eita porra Era tipo a catar de chacu pra Madonna Encaixa sua pele na minha Gama hein Encaixa sua pele na minha Eita porra Nunca é de leve 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 Sou tipo Carface Elegante sushi no blaze Impermeável de norteface Especiarias do case Antigamente faltava Hoje pros meus Nem pega nada sushi Cortando igual samerrada Nem conheço Essas cara Simpatia Simpatia, nós no abraça, no perrengue, eu lembro quem tava Ela me liga, bandida safada, golpista na pista Te leva e cê nem entende nada, garçando tudo no prazo É suíte, coitro, dançando pelada, gelo no copo, desce O estuda da buta e não pega, não entende nada Jogando minha vida na sala, quem é visto não dá fala Muitas ideias e pouca fala, cara, para, para Não ouço quem não faz nada, boca fechada, respeito nas áreas Treche é problema, é confusão, de juju na cara bagunçando bailão Treche é problema, estraga sua festa com uma ligação Esse foguete vai além do infinito, sem risadinha Hoje eu tô esquisito, peita do náutico, cuzão, fica aflito Ganhando balão, cê só ganha no grito, vem Sua cabeça gira, não subestima que esse jogo vira No fone do gringo ganhando em dólar, pra aldeia coroa E tô igual a Shakira, quebrando a cesta, me chama Shaquille Eu não jogo seu jogo, eu não tô na vitrine Não queira, não sei esprezar meu time, bate cabeça, nível zinedine Sem um puto, sem espaço, mesmo assim quebrei a porta Sem esforço, jogando bonito, sabe como eu faço E ainda me pede pra fazer de novo Não, não é nem metade do maço de linha que eu tenho pra atear fogo Na casa do boy que falou que eu não posso dormir no barulho que eu subo o contorno Vem que joga bonito, ela já sabe que é só tapa de acordo Bruja fez essa manca virar um forno Pronta pro filme, ela joga de novo Cheio de laranja, esquece de tentar pegar T712 Demi, viu, já sumi nesse dash Brum, corre igual Bolt, é um flash Crime original, noroeste já Sabe, tu anota o CEP, cuidado com o que as esquina oferece Vem, pra localizar vai ser verde Eu não vou citar seu nome na track Botei com várias bombas na PEC Descarregando a AK-47 No set do NET, que me expulsou da sede Pode anotar que o papo procede É, sou objeto igual Zang F3 Sem sistema sujo, eu tô limpo, de olho pra conjo O jogo é sem black Vem, pode apostar que é trash Com seu cartão não diverge Se processou não é o teste Com sua tela é o LED, nem viu minha cara é o flash Pode apostar que é trash Com seu cartão não diverge Se processou não é o teste Com sua tela é o LED, nem viu minha cara é o flash É, pode mandar buscar Linha de soco Dyson Flambor Band Maicon Linha de frente Maup Jogando os padrões, Django Derruda essa Django, Jason Cês só engraçado, Calton Só fecha a planata, dote Não passa de farsa, é trote Seu bonde é Miguel, calote Enquadra em seu nome, Charlotte Nós disparado, Hamilton, caneta de ouro Louis Vuitton, abaixa o tom Piano, sem dó, sem falar demais Pra cada menção, uma linha Só paga pra ver fichinha Propriedade de falar nós tem Enquanto eles apropriação Eminem, 10 de texto, 0 como são É o referência das escritas É o referência das batidas É o referência das amigas É o referência a dor temida É o referência a dor prodígio É o referência dos amigos E fé É o referência das escritas É o referência das batidas É o referência das amigas É o referência a dor temida É o referência a dor prodígio É o referência dos amigos E ela, quer envolver com pretinho, cor de canela E ela, rebolando pra mim, botar canela E ela, quer envolver com pretinho, cor de canela E ela, quer envolver, ah, ah E a favelada, bem trajado, tá ligado? Sou fast, eu fecho, pelo patinado Body bye bye, sem bravo é o time, seleção dos brabo, dos brabo Pesou minha banca, bicho tá mandado, de fato, de fato Enche, cobre, traz mais gelo, no balser, no balser, desse jump Nós embala, embala, e a gata vem jogando cabelo Maldade, rosto impecável, neve de modelo, mó viber, mó viber Sentença, caminho, abismo, outro destino, moeda e dois lados Germinando ideia, só ficando fatos, farda odiada, muito protegida Banha da de sangue de outra família, corpo chão, eu choro, vejo luta Exala, covardia, pura estatística, viela, pulsa, pisando em cofres E invertebrado, triste, agulha, sem bala, bate, leva para longe E sem paradeiro, deixa a mente guia, uai, reza aí, pede livramento Eixo, vem cuidar, Vanessa Martina, promete manhã Pra dentro da goma, eu iria voltar, furada, estraçada Desses cara, bálida, querem melanina pra exterminar Canta a vitória, feriado, glória, numa mesa, farta, só comemorar Enquanto mãe preta, grita desespero, clama no adeus pra sua cria voltar Triste né, triste né, triste né, triste né Outro corpo preto, degola do vala, rompido História, grande era o destino, foi interrompido Em 16, porco de fada, pipoca, rindo Triste né, triste né, triste né Outro corpo preto, degola do vala, rompido História, grande era o destino, foi interrompido M16, porco de fada, pipoca, rindo Pouco de fada, pipoca, rindo Pouco de fada, pipoca, rindo Oh, 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 oh Mano, tu duvidou? Olha como o nóis tá Cabro, manda o chama, vem Olha como o nóis tá, vem Mano, tu duvidou? Olha como o nóis tá Cabro, manda o chama, vem Olha como o nóis tá, vem Mano, vou te avisar Atividade que é nóis que tá Sinceramente, não vou parar É só começo, pode avisar Cinquenta, calibre, rajada Entrar no jogo só pra ganhar Um brinde pra família Se tu duvida, bota na mira Vapo que vapo, vou aplicar Sinceramente, não vou parar É só começo, pode avisar Tenderá turnar, usar que ninja Apoi, samurai, gedoma, ninja Black Panta, é ninja Xenai, kaxi, é ninja Lengu, zota e ninja Black Panta, jacanda Tchala, tchala, tchala Sou Black Panta, batera, cê Tchala, tchala, tchala Sou Black Panta, jacanda Tchala, tchala, tchala Sou Black Panta, batera, cê Tchala, tchala, tchala Black Panta, jacanda Black ninja Samurai Pode tentar, não adiantar Só não ouvida, mano, só meiro E só brincar Orixá Resumida, andar é nóis Nóis que tá Pode pá, entenda A realidade, tô aí Em que tô, mano, vigia Seja de noite ou seja de dia Papilão, não quer que sorria Vou vir os igães e assaltam na pista Em Batera, não vacila Taca de noite, taca de dia Sistema, não quer que eu viva Quero bem mais que não se imagina Sou Black Panta, jacanda Tchala, tchala, tchala Sou Black Panta, bandeira, cê Tchala, tchala, tchala Sou Black Panta, jacanda Tchala, tchala, tchala Sou Black Panta, bandeira, cê É que o pai tá forte Caminhando só no porte Caminhão de rima rara Rua 2 somente barra Concorrente nem esbarra Tudo quitado no saldo da firma Conta paga, roupa braba Tira foto, mete marra Tampa cara igual de bala E eu só quero notas no meu bolso Honra a cada som que ouço Joga o beat, nós a massa Sabe pra que time eu toço Real, até o osso Silencio esses falsos Competir nunca foi fácil Nós é carne de pescoço E corre no naipe do bold Style, igual itálic bold Rap mente igual um coach Ser real é tá no front Vida longa aos meus oldies Tá no jogo, não é de hoje Rap pega lá na fonte Ruas de Belo Horizonte Papararaparapá Papararapapá Oi Papararapapá Papararapapá Oi Papararapapá Paparapapá Oi, joga Joga, joga Joga, vem Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Rádio reset no fone Chip no clone Impossível rastrear Foi de rádio reset no fone Chip no clone Impossível rastrear Foi de rádio reset no fone Chip no clone Impossível rastrear Foi de rádio reset no fone Chip no clone Impossível rastrear Do lado sujo do conflito O lado esquisito Sujo demais Puxa o seu bico pelas esquinas Tipo bicho Negócio os lixo Ódio vira combustível Não tenta puxar pra baixo, que nem assim cê consegue pegar nosso nível É trash, bê, outro ritmo, nas suas ideias de merda É fósforo e diesel e flow Sabe que vai ter volta, hoje cê ri, amanhã cê chora Karma não vai, mas nós te cobra Fica ligeiro que vai ter volta e flow Senta que não retorna, compra suspeita, essa não estorna De forma fantasmagórica, fone do Playboy virando história Rádio reset no fone, chip no clone Impossível rastrear, põe de rádio reset no fone Chip no clone, impossível rastrear, põe de rádio reset no fone Chip no clone, impossível rastrear, põe de rádio reset no fone Rádio reset no fone, chip no clone Quacha, 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 quacha Quacha, 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 quacha Na foda tu pede tapa, quica na onda da bala Quacha, 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 quacha Quacha, 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 quacha Quica no pique do quacha Seqüência, brinquedo de perfura, dry beat 20 anos, 38 anos, em Nike Quilo no seu pó da mala Claro que ela te ama Xia 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 Quacha Quacha Quacha, 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 quacha Quacha, 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 quacha Já foda tu pede tapa, rica na onda da bala Quacha, 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 quacha Quacha, 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 quacha Rica no pique do quacha Seqüência, brinquedo de perfura, dry beat 20 anos, 38 anos, em Nike Quilo no seu porta mala Claro que ela te ama Chiffy Panther 6, Nesquik X9 tá no disque Não mancha o meu pumadisque Proibidão, a bandida safada no torque Uau Bota que bota, bota que bota Desce nua, desce nua Uh, uh Tipo uma enagem com duas de que a massa racista até vira Seu que selva abastece o seu nariz de descama Aparecei teu seu estado e põe no seu sintético Só sigo o plano calador Depois vou sumir do mapa Vem, vem, na foda tu pede tapa Se eu acerto essas malas tu ganha Minuda prata, quacha, 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 quacha Alcanço novas marcas, muita essência Bambata pro seu white ego slata Quacha, 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 quacha Já boda tu pede tapa Se eu acerto essas malas tu ganha Quacha, 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 quacha Tá foda tu pede tapa Fica na onda da bala Quacha, 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 quacha Fica no pique do quacha Sequência Fuziando joia rara Grama de salsa numa van grog Lote de ouvido de novo Mais um sumiço depois das nove Black money, black block Fogo na fita, foi molotov Gráfico rumo ao norte Esmagando um tos que esmaga Reu no seu número da sorte Minha notizante me dou morte Vezes me clima em passado Vaz a bafaza no walkie-talkie O que me espera de novo Não importa o barulho de toque-toque Antes de fechar os olhos Vou manter o reino do vai Se arrepender tem seu êxtase É que eu não sou sintético Fico plano calador Depois vou subir do mapa Baby Na foda tu pede tapa Se eu acerto essa malva finaliza Quacha, 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 quacha Quacha, 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 quacha Na foda tu pede tapa Fica na borda não Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga O toque da nave, roda esportiva Camisa da França, Tote Kempbappé Glock de toboa na BG do cria Não ronca na pista Nosso por Almoncler Sabe dizer o gosto do suor Noites viradas sem submeter Bope de certezas, dúvidas incognitas Fica fácil perder Vê sua família na merda Me diz quem não vai se envolver Menorzinho não teve seu herói Oitão na tinta É seu poder Estado sabota sem ter pra perder Aprendi nessa coisa Malandragem a viver não passar na TV Vou me mover Mons que criaram Só vendo pra crer Só vendo pra crer Molho ela, supare Ela pede que taca Pit de raça Nozunda a pata Com atrado Mas que o campo é só tapa Tapa no vento Que hoje é bailão Chamando grau Raspando no chão No devo, no temo Me dá meu copão Meu pit de raça Tá na contenção Joga a bunda No baile, baile Que é sacanagem Alavante Copo na mão No baile, baile Bozeando pra nós beber Trash e bagunça O baile, baile Só não se assusta Então beber Cria das área Brota na base Noz bagunça Esse privê Nunca apertar a mão E que a sufá não corre Rua, rua Não acha que a mamã Em qualquer um se envolve Rua, rua Os amigos é pegado E jogar no bigode Rua, rua Ê, ê Nunca apertar a mão E que a sufá não corre Porra Tá achar que a mamã Em qualquer um se envolve Rua, rua Os amigos é pegado E jogar no bigode Rua, rua Nunca nem te invita O parceiro não fode Barra de ouro Flowcard Alto quilate Classico Como o Cadillac Por causa ideia Com esses matinê Babu de avanço Credito no card Saldo alto Pra zerar um encarte Vivei a lacarte Como o nós merece Saldo alto Pra lá dar pra fete Assim sucede E é o que a vida pede Não, não, não Estresse Esquece o West Outro sei lá Mar Falta identidade Fim vai se tratar Tá preto tipo A Atípico É treinar sua mente Cirurgicou Se eu busquei seu brilho Foi mal por ser rude Pisando é estrela E nem é Hollywood Nunca apertou a mão Em que a sufá não corre Rua, rua Achar que a mamã Em qualquer um se envolve Rua, rua Os amigos é pegado E jogar no bigode E jogar no bigode Rua, rua Do canete Vitor parceiro não pode Hã, salve Oi, então, 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 ok Foi duas horas da matina Recebi sua mensagem Que tava cheio de fogo E queria sacanagem Me chamou pro desembolá Achei que era esculacho Começou a me chupar O talento tava fraco Foi propaganda enganosa Cê fudei pra carai Quis pagar de doido E comer chota bandida Vou sentar pro seu primo Que me catuca na ousadia Vem, porra Oi, nega que é goose Nega que é prada Dessa xereca pra torcinar vara Nega que é goose Nega que é prada Dessa xereca pra torcinar vara Chota de veludo Aperta e encaixa Chota de veludo Aperta e encaixa Tu gosta a foda de cria Vem catuca Mas não para Chota de veludo Aperta e encaixa Chota de veludo Aperta e encaixa Tu gosta a foda de cria Vem catuca Mas não para Oi, nega, brota E convoca Porque essa vagina é cara Liga, brota E convoca Porque essa vagina é É sava Oi, nega que é goose Nega que é prada Dessa xereca pra torcinar vara Nega que é goose Nega que é prada Dessa xereca pra torcinar vara Chota de veludo Aperta e encaixa Chota de veludo Aperta e encaixa Tu gosta a foda de cria Mas não para Mas não para Mó vacilão Não aguenta a treta Quis pagar de doido E tomou suor de buceta Mó vacilão Não aguenta a treta Tia Mó vacilão Mó vacilão Mó vacilão Mó vacilão Queria sacanagem Que ele queria sacanagem Me chamou pro desembol Achei que era esculaxe Começou a me chupar O talento tava fraco E propaganda enganosa E cê fuder pra carai Quis pagar de doido E comeixota a bandida Vô senta pro seu primo Que me catuca na usadia Porra Mó vacilão Não aguenta a treta Quis pagar de doido E tomou surra de buceta Mó vacilão, não aguenta treta Esvaga de doido e tomou surra de buceta E tomou, e tomou surra de buceta E tomou, e tomou surra de buceta, porra Madrugada sozinho contando essas notas Atividade alguém bate na porta Se for polícia não acha em toca Se for a preta é linguada na shorta Black panta de mal por seu que tal? No meu terreno é quacha quacha Quebendo muros é quacha quacha Subindo montes é quacha 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 Deu consentimento é sarra sarra Preta cê me mata com essa saia E depois de sair é fodar na sala Quacha 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 Tipo Django ao som de Djonga Conta tabela, sou tipo Sheck É que a visão como nós tá chique Olha que nós nunca foi shake Olha como ela chacoalha no quarte Tia racista me olha assustada A filha dela que sempre me cara E os pretinhos de lacoche Para o baile todo Na onda do lance Não sou mais um kit novinho Os pretinha, freitinha Para o baile todo Joga tudo pro olho E grita preto zutu Cara a cara do cara tapa Mão danças voltas caro coroa Se eu abrindo até na derrota Eu não posso perder Escutava o papo malandro mais velho Sua coroa braço mais sincero Ainda tem verdade a sua clarinha É fazer eu correr Mano não posso perder Ouviu pros black bandês Quacha não gosta e sou black gostei Fiz o rino nos KKK Alto som de Nina Simone Sua caminhada se eu acelerei Por isso eu acelerei Escolhi o errado pra escolher poder E confesso que eu gostei Olha como ela me doida Deixa ele encher rir na porta Diz esquecer dessa vida Diz que me ama bandida Ahn Eu esqueci dessa volta Olha como ela me doida Deixa ele encher rir na porta Diz esquecer dessa vida Diz que me ama bandida Eu esqueci dessa volta Raciste a sola do meu Ermex Interracional que eu mais quero Quem não deve ter me pagado de embaixo Criança da pista Partiu de zero Chamando minha irmã de escrava Fica mal curta até zero Raciste a sola do meu Ermex Interracional que eu Raciste a sola do meu Ermex Interracional que eu mais quero Que eu não deve ter me pagado de embalo Fiesa na pista abaixo de zero Ei, 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 ei Feita a tropa Se tem disposição feita a tropa Diz que é um brabo então feita a tropa Trash B no som feita a tropa Vem, vem, vem feita a tropa Se tem disposição feita a tropa Diz que é um brabo então feita a tropa Trash B no som feita a tropa Vem, vem, vem Atenção, atenção Chamando todas unidades Segurança A bomba já foi acionada Agora vai começar a vingança Vem, atenção, atenção Já mando todas unidades Segurança A bomba já foi acionada Agora vai começar a vingança Ei, trecha é golpe de estado É fumaça e bomba pra todo lado Porrada com menos descontrolado Trezida milico derrubado Ha, volatóvel fiz inflamar Nas esquinas da city se ouviu falar Ela já tá no fogo quis embrazar Hum, quer ver a 9 disparar Bolado igual revolução russa Pra colocar burguês na guilhotina Cansei de viver de maneira exclusa Embala no tanque de gasolina Vem, máscara e capuz Essa é o carro Sua grana não me seduz Quem quer sua carteira é o Malapá E eu joguei na fogueira Essa só é a Hilux Vem, atenção, atenção Chamando todas unidades de emergência A bomba já foi acionada E vai piorar na sequência Cinco estrelas no hotel com ela Cinco estrelas pra limpar na fuga Sinto ter que te avisar meu chapa Mas suas mentiras não colam na rua, hein Cinco estrelas no hotel com ela Cinco estrelas pra limpar na fuga Sinto ter que te avisar meu chapa Mas suas mentiras não colam na rua Mas aprecio o olho sobre a tela E perceba que os outros ainda são guache Obra prima em cima da batida Mais valor pros que veio de baixo Certa fita nos leva no deboche O corre é pra quem é ligeiro Uns tão nessa pra contar vantagem Quem tá comigo quer contar dinheiro, é Que tamo contando a folha, folha Melhorando a cada falha Olha, o time tá fazendo a folha Atividade na escolha É que qualquer beat cabe no meu bounce Qualquer flow cabe no meu bolso Sem tempo pra caô Que não sabe quando sério esboço Qualquer beat cabe no meu bounce Qualquer flow cabe no meu bolso Sem tempo pra caô de falso Que não tava quando sério esboço Ei Fazer assim pra finalizar Lançar um clássico aqui Cada um vai meter um refrão Lançou o refrão E mete o pé Todo mundo Cabrum aparece aí Bota Cabrum por último L Cabrum por último Aparece e já ir É claro, é simples Botou, lança o seu refrão e já era Ei 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 Golpista Corolla filmada Ela é golpista De cartoflornada Ela é golpista Deu fuga do nada Ela é golpista Golpista Ela zera seu saldo Ela é golpista De nove no codo Ela é golpista Me aplicou no golpe Ela é golpista Que é a sola do meu Ermex Interracial que eu mais quero Que não deve ter me pagatinho Palopieza na pista Bate o de zero Chamaram minha irmã de escravo Te queima ou conta até zero Racista é a sola do meu Ermex Interracial que eu mais quero Racista é a sola do meu Ermex Interracial que eu mais quero Que não deve ter me pagatinho Palopieza na pista Bate o de zero Chamaram minha irmã de escravo Te queima ou conta até zero Racista é a sola do meu Ermex Interracial que eu mais quero Área de risco Área de risco Cidade baixa Cria Noroeste Arrepio suas caixas Toda este pivete Correria mais brava Então boto capacete Sem perigo na estrada Área de risco Cidade baixa Cria Noroeste Arrepio suas caixas Toda este pivete Correria mais brava Então boto capacete Sem perigo na estrada Disposição na mesa Aposta tudo, tudo A banca tá pra registrar tudo, tudo Tô pelos meus Mesma meta de dominar tudo Sem desacreditar que é tudo, tudo, tudo Disposição na mesa Aposta tudo, tudo A banca tá pra registrar tudo, tudo Tô pelos meus Mesma meta de dominar tudo Sem desacreditar que é tudo, 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 tudo Que é tudo, 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 tudo Pelos manos que se foram cedo E a falta do conforto Reprise do medo Mas onde a glória Quase vira história Pelos manos que se foram cedo E a falta do conforto Reprise do medo Mas onde a glória Quase vira história Atento pros cana Atento pros cana Atento pros cara Confiança que é ouro Mas nós não exibe Malícia da porta pra fora de casa Pra quem age na maldade Seu descuida é convite Coriçada Só querendo Me arrastar pro abate Oi, mete forte Mete lento Com uma 간ica O que que tem de volta? Um beijo pra minha família Só o de boys ta azed a Tu sabe o que tá de volta? Um beijo pra minha família Vá pô! Vá pô! Vá pô! Wacanda, kanda, kanda! O kkkk dekadee! Wacanda, kanda, kanda! Do meu facão de maculele! Wacanda, kanda, kanda! O kkkk dekadee! Wacanda, kanda, kanda! Wacanda, kanda, kanda! Do meu facão de maculele! Eee! 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 É isso! Valeu! Muita bagunça! Fui! Amém! Ai, muito calor em BH hoje, papo reto! Nunca senti calor aqui! Ficou um ó dekryla! Que wonderle o meu enfim!! Tjende! Se típida, né? Obrigado.